O carnaval se aproxima, uma época em que aumenta a necessidade de sangue por causa dos previstos acidentes de trânsito. Por isso, o Emoal já iniciou a campanha de doação nas unidades Trapiche, Farol e Maceió. Essa ação é de suma importância para conscientizar e tornar que os doadores que nunca fizeram a doação compareçam e se tornem doadores regulares para poder fazer a doação de sangue, tornando ela um hábito, nos ajudando a salvar vidas da sociedade alagoana. As doações serão utilizadas para formar um estoque estratégico de sangue para atender as necessidades durante o reinado de Momo, quando a demanda duplica. Só o HGE consome 65% do sangue coletado pelo Emoal. Para doar é preciso ter no mínimo 16 anos, peso a partir de 50 quilos, não ter contraído doenças como chagas, AIDS, sífilis e nos últimos 10 anos não ter contraído hepatite. Esse ano, o Emoal fez um convênio com a Polícia Militar, que contribuiu com 100 doadores. O militar por si só já tem uma saúde adequada para realizar essa doação. A já vista a gente tem um controle alimentar, a atividade física é realizada de forma regular, então quase que a totalidade vai conseguir doar. E é interessante que, conforme os dados aqui do próprio Emoal, com apenas uma doação a gente consegue beneficiar aproximadamente 4 pessoas, ou seja, 100 doadores, aproximadamente 400 pessoas beneficiárias na sociedade alagoana.